Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira, vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tivemos um dia quente, tivemos um fim de tarde aí, quente com toda certeza nos bastidores. Primeiro, uma notícia em relação a 777, o Vasco SAF e o Vasco Associativo, que enfim, ali um início de treta, não sei se treta é a palavra, acho que não, mas enfim, talvez um pequeno desentendimento ali entre a SAF e o Associativo, você vai entender aqui nesse vídeo, a 777 ficou incomodada ali com uma entrevista que o Pedrinho deu ao Globosport.com, vamos falar também sobre arbitragem, porque inacreditavelmente a Federação do Rio de Janeiro disse que o árbitro não errou, que não teve nenhum erro no jogo de ontem entre Fluminense e Vasco da Gama, o Vasco emitiu mais uma nota oficial sobre o assunto. Depois da vinheta a gente vai começar, antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então meus amigos, começando mais um vídeo, e você sabe que esse vídeo tem oferecimento da KTO, e você pode dar os seus palpites em jogos de futebol, não só do Campeonato Carioca, não só jogos do Vasco, tem Paulistão, enfim, tem Liga dos Campeões, Campeonato Europeu, tudo você tem na KTO, onde a diversão acontece, e você utilizando o nosso código promocional MDG20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO. Tamo junto, KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama, assim que vocês já estão se acostumando com a KTO aqui no canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, hoje e durante o dia a gente teve duas informações sobre mercado, que eu até falei no vídeo anterior, primeiro a chegada de Juan Esforza, o volante argentino que assinou com o Vasco até 2028, chegou, falou como jogador do Vasco, agora vai realizar os exames médicos, já está no Rio de Janeiro, vai realizar os exames médicos para ser anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. Esforza já está no Rio de Janeiro. O Esforza está chegando e tem um outro argentino que está saindo. Informação também que a gente deu no vídeo anterior, a apuração do Vene Casagrande, o zagueiro Manu Capasso está indo por empréstimo para o Olímpia do Paraguai. Empréstimo até o final dessa temporada, a gente não tem informação ainda sobre os valores, apenas que o Manu Capasso, o zagueiro, está sendo emprestado para o Olímpia, não permanece no Vasco aí para a temporada de 2024. Hoje a gente teve também uma notícia que chamou muita atenção, que foi do UOL, que está aparecendo aí na sua tela, que a 777 teria notificado ali o Pedrinho, enfim, por conta de alguns posicionamentos públicos recentes do Pedrinho. E o que aconteceu foi o seguinte, a Vasco Saf se incomodou com uma entrevista que o Pedrinho deu ao Globosport.com. O ponto de discordância foi em relação aos investimentos no CT Moacir Barbosa. O Pedrinho cobrou investimentos no CT, mesmo que haja um embrólio atual em relação ao terreno. Há empecilhos jurídicos que travam a sessão do local do clube associativo para a Vasco Saf. A empresa, por sua vez, entende que não há segurança para investimentos pesados enquanto essa situação não for resolvida. A notificação da Vasco Saf é para que Pedrinho não omita informações estabelecidas no contrato. Na ocasião em si, ela entendeu que o presidente não trouxe a público todos os detalhes da situação do terreno que hoje pertence ao clube associativo. A Vasco Saf entende que a obrigatoriedade em resolver o embrólio jurídico do terreno é da associação. E a gestão de Pedrinho, por sua vez, enxerga que esse motivo não é o suficiente para a 777 não investir no CT Moacir Barbosa. Tal notificação que a 777 Vasco Saf enviou para o Pedrinho faz parte de uma burocracia estabelecida entre a Vasco Saf e a gestão Pedrinho. Nela ficou acordado que todos os trâmites envolvendo os dois lados precisam ser documentados. No período da gestão Jorge Salgado, não existia esse processo burocrático e o trato era feito de maneira mais informal. Então, Pedrinho, está fazendo a sua parte de cobrar. A 777 notificou ali, deu a versão dela, dizendo que não se sente segura em fazer um investimento pesado no CT, enquanto o Vasco Associativo não resolver a questão do embrólio. Porque a prefeitura cedeu para o Vasco Associativo, mas a qualquer momento a prefeitura pode pedir de volta. Então, por conta disso, os americanos não se sentem confortáveis em investir no CT. Mas eu acho que o Pedrinho está certo em ficar cobrando e fiscalizando mesmo. E essa situação do CT tem que ser resolvida. O Vasco tem que ter um CT de primeiro mundo, um CT à altura do gigante da Corina. Pois bem, meu amigo, essa não foi a única confusão no dia de hoje, não. Então, ontem a gente teve aquela atuação patética do árbitro na partida entre o Vasco e o Fluminense. Na minha visão, uma das piores apresentações de um árbitro de futebol que eu vi em toda a minha vida. O árbitro conseguiu errar absolutamente tudo, conseguiu prejudicar muito o Vasco. Infelizmente, parecia até que estava mal intencionado em alguns momentos. A situação foi realmente constrangedora. E acho que todo mundo concorda que realmente o Vasco foi muito prejudicado no jogo de ontem. Porém, a Federação Carioca de Futebol, a Fergie, não concorda. Segundo a Fergie, as decisões do árbitro de ontem foram corretas. Acredite se você quiser, mas a Fergie emitiu uma nota oficial dizendo que a atuação do árbitro de ontem foi correta. Eu vou ler aqui um trecho da nota da Fergie que diz o seguinte. O relatório da empresa Good Game, cujo trabalho é isento, independente e reconhecido internacionalmente, aponta 102 situações de atuação do árbitro no clássico Fluminense 0-Vasco 0, com apenas um erro de baixo impacto, que seria um escanteio a favor do tricolor. Além disso, no final do documento, compara o resultado oficial e o real da partida, sendo ambos 0-0, o que confirma que a arbitragem não interferiu no placar. Fecha aspas aqui para a Fergie. Emitiu uma nota oficial dizendo que, de acordo com a empresa Good Game, que presta serviços para a Fergie, que o árbitro não errou. Enfim, que ele não interferiu na partida. Acho que está todo mundo ficando maluco e só a Fergie está certa, né? Sim. É impressionante, né? É impressionante dizer que a arbitragem não errou. O Vasco teve dois gols mal anulados. Teve um pênalti claro que não foi marcado. O Medel foi expulso injustamente. Então, assim, complicado, né? Chega a ser desanimador até comentar sobre isso, porque a gente fica fazendo papel de maluco, né? Porque a gente está vendo o que aconteceu e a federação fala uma coisa completamente diferente. Espero que o Vasco se posicione mais uma vez. Em relação à possível punição para o árbitro, acho que isso não vai acontecer, né? Porque se a Fergie vem a público defender, dizer que o árbitro não errou, vai ter punição para o árbitro. Ele vai continuar apitando aí normalmente. Inacreditável. O Vasco publicou também uma nota oficial, depois da nota da Fergie, dizendo o seguinte. O Vasco da Gama agradece a disponibilidade da Fergie para dialogar sobre os erros no jogo dessa quarta-feira, assim como feito após o jogo contra o Bangu, quando foram reconhecidos de forma incontestável erros graves de arbitragem. Mas, também por isso, entende que, para esse episódio, o caminho deverá ser outro, pois a solução dos problemas crônicos que tem prejudicado de forma repetida o clube, precisa ser conjunta, eficiente e rápida. Nesse sentido, informa que buscará os meios oficiais, formais e legais para garantir uma arbitragem justa e necessária à continuidade do campeonato. Ainda assim, reafirma o compromisso de trabalhar junto com a Fergie em parceria para melhorar a qualidade da arbitragem de forma sustentável e perene para as próximas competições. Fecha aspas aí na manifestação do Vasco da Gama. Cansativo, né, meus amigos? Cansativo. Confesso para vocês que, depois de ontem, o que eu vi no Maracanã, o que você viu ou no Maracanã ou em casa, enfim, a gente vê a federação dizendo que o hábito não interferiu, é cansativo. Deixa aqui a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui.